Música A CIDADE NO BRASIL O 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 BRASIL sedan desde que foi um bom jogo de futebol 7 contra 7 foi 8 contra 7 está feito apanhámos-nos e já estamos à frente e aí está o jogo o que é que achou do jogo? é assim houve muita cacetada este jogo foi um jogo muito agressivo mas pronto ganhámos foi bom tivemos a maior superioridade ganhámos foi bom vamos ver para a próxima como é que vai ser o homem do jogo atenção o homem do jogo 7-6 de resultado com um grande afrango no meio o que é que está a dizer ao jogo? opa olha então flash de interview o que é que achou do jogo? foi bom foi bom foi espetacular sim senhor 7-6 perdeu a equipa dos Knicks foi tudinho mas pronto foi um bom jogo foi um bom jogo gostei meu amigo temos um jogo